Aí vem a musa do verão 2024, com seu corpinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, doutora Adelane que vem e que passa. E aí? Como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Legal te ver. Antes de qualquer coisa, por favor, um desfile aqui para o pessoal de casa. Veja, veja você de casa, olha. Estou renovada. Essa é a versão de Adelane 2024. 2024, ainda vai melhorar um pouco. Vou criar ânimo, coragem, vou... Começar a malhar? Puxar uns ferros, preciso, né? A idade chega, as coisas ficam tudo mole, despencando. Agora vem cá, me fala aí. Diga. E essa casa que você comprou aqui? Linda. É linda? Linda. Meu xodó, eu amo ficar aqui, já precisei até vir morar aqui. Você comprou há quanto tempo essa casa? Eu comprei acho que tem o quê? Uns quatro meses, cinco meses? Ah, agora? É recente. Então você não mostrou ela ainda assim? Não, você é o primeiro que vai entrar na minha casa. Ai, que beleza. Se prepara você de casa, porque você vai conhecer a mansão de Deolane aqui na Riviera de São Lourenço, que é uma casa lindíssima, com exclusividade no Ar do Faro. E tem um monte de coisa que a gente vai aprontar, tá? É. É. Vindo de você, eu sei que é coisa boa. Coisa boa. Você não apronta comigo assim, pra... Não, pra... É que ela gosta de uma zoeira também, entendeu? E quem gosta de zoeira, sabe zoar e sabe ser zoada. Eu sei. É isso, não é? Eu sei. Tomar lá, dá cá. Vamos lá. Bora então? Bora. Então ó, vamos pegar... É o seguinte, preparei um carro pra gente ir. É? Um carro topzão. Bora. Enquanto a Deolane tá tirando foto, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que Deolane deu aquele talento na cinturinha, botou aquele corpinho de violão. Só que ela tá solteira, né? Ela não sabe, mas eu tô trazendo hoje um vai dar namoro delivery pra ela. Nós vamos trazer três gatinhos. Cada um assim do tipo que ela gosta, né? O negocinho que ela gosta. Vocês vão ver. Bom, ó, arrumei esse carro pra gente passear, tá? Botar o cinto. Botar o cinto. Aí, ó. Vamos lá. Ó, tem chique nós dois aqui na Ribeira, hein? Muito rico. Beleza. Uma mulher bem sucedida que pode passar o feriado e esticar durante a semana se quiser, né? Isso é legal. Isso é legal pra caramba. Isso é legal. Deolane, vamos fazer uma brincadeira? Bom. Porque pra gente começar legal, eu quero fazer um Eu Nunca, Eu Já com você. Eu vi a plaquinha aqui, eu já imaginei. Já viu? Querido, eu sou telespectadora do seu programa. Então é o seguinte. Eu vou falar uma coisa, aí você levanta a plaquinha Eu Nunca ou Eu Já. Tá bom. Fechou? Então, primeira pergunta. Eu nunca chorei por um amor. Aff, Maria. Eu já quase morri por um amor. É verdade. Pense num choro gostoso. Você já dorme solo santo. É mesmo? Já. Muito bem. Bastante. Essa é boa, hein? O celular, pra não falar com alguém assim. Fiquei, ô, tudo bem? Sempre. Sempre? Ah, várias vezes. Muitas vezes. Já. Eu Nunca fiquei com vontade de dar um socão na cara de alguém. Hoje, todos os dias. Todos os dias você tem vontade? Realmente. Eu Nunca usei a escova de dente de outra pessoa. Já. Já. Fiquei. Bota exclusivo na tela que dá trabalho pra fazer. Do boy, do boy. Do boy, do boy. Eu Nunca Usei Roupa Falsificada. Ô, Demais, meu amor. É. Quando eu era dublê de rica, ah, ah, passado o povo achava que era original. Eu Nunca Paguei um post porque tinha pouca curtida. Não, Nunca. Nunca? Nunca. É o mesmo? Não. Eu não me importo, não. Eu Nunca Comprei Fiado. Já? Já? Já, já. Muito? Muito não. E assim, eu só compro se eu puder pagar também. Mas uma de vidazinha é boa, te dá vontade de trabalhar, encoraja. Mas você tem cadê hoje? Hoje em dia, você tem cadê, não? Não. Não. Próximo, hein? Eu Nunca Passei Mal Depois de Bebê. Ah, de beber? É. Demais. Demais? No outro dia, é, parei, dá água de coco. É cuscuz, é tudo pra fortificar, entendeu? Eu Nunca beijei mais de um na balada. Nunca. Nunca? Nunca. É mesmo? Não, eu sou chata. Qual foi a última coisa que te deixou, que você olhou e falou assim, passada, passada. Aquela Lamborghini Urus na minha garagem. Sério? Você tá doido? Quando eu olhei assim, eu falei, taca, passada. Atenção que a gente tá chegando na casa, hein? Essa aqui? Caraca, olha que linda. Olha essa casa, galera. Ih, olha o Maurus ali, já logo de cá. Você viu? Meu Deus do céu. E agora, a última pergunta do nosso Eu Nunca Eu Já é o seguinte, eu nunca comprei uma mansão. Duas! Não é uma não, ela comprou duas mansões. Tá chegando mais duas. E tá chegando mais duas agora. Deus é bom demais. Vamos conhecer tudo, então? Bora! Então, bora, porque, ó, gente, é o seguinte, nós vamos conhecer tudo isso aqui. Vamos. Essa casa linda, olha essa casa. Não, já começa com esse mármore aqui na porta, que é a coisa mais linda do mundo, né? É, sim. Olha, tem um laguinho. Não, isso aqui é a piscina? É a piscina. Ela vem de lá até aqui para aqui, ó. Mentira. Caramba, a piscina dá volta na casa. Dá. Bom, vamos entrar, então? Vamos lá? Ixi. O que é? A chave daqui tá em São Paulo, dessa porta. Chave. Bota exclusivo na tela aí, um momento. Vamos parar a matéria, então. Ela é dona da casa mesmo ou não é? Porque ela não tem a chave da casa. Ficou em São Paulo a chave dessa porta, Brasil. Polêmica. Deolane diz que é dona de mansão na Riviera de São Lourenço e não tem a chave para abrir? Será? Dublei de rica com essa idade. Passada. Passada. Tem outra porta, que é senha. Ah. Tá, porque eu sou sica e grana eu tenho. Só falta meu gramô. Bora entrar, gente? Nossa, Deus. Deolane, olha, vou falar uma coisa para você de casa e para você. Eu imaginava que a casa fosse bonita. É. Mas eu não imaginava que fosse isso aqui. Linda, né? Cara, que casa linda. Meu xodô, cara. Eu amo o Taquinho. Como é que você comprou essa casa? Me fala assim. Do jeito que tá. Só troquei as fotos, porta-retrato. Mas você veio visitar? Por foto. Você comprou a casa por foto? Eu comprei por foto. Depois que eu disse, comprei, vim aqui de noite. Eu falei para Jesus, vamos lá ver. Que vai que há. Porque falta eles aumentam o espaço, faz isso. Já que quando eu cheguei, eu digo, não, foi... Eu comprei por foto. Todas as tuas conquistas, sempre tem uma galera que pega no teu pé e fala... Desmerece. Mas por que você acha que isso acontece, Dona? É muito difícil as pessoas aceitarem que as outras venceram. E elas ficam nessas brigas, nessas loucuras e a vida delas continua do jeito que tá. Entendeu? É o prazer de falar. Tudo na minha vida sempre foi sofrido. Então, eu já me acostumei que vai ser assim. Ó, vou fazer uma brincadeira. Eu quero fazer uma coisa legal. Lembra que a gente fez o tribunal da Deulani? Lembro. Bora fazer outro? Porque tem coisa nova. Tem nomes novos. Tem, tem. Bom, doutora, a senhora, como é uma ótima advogada, a senhora sabe muito bem pra que serve esse martelo, né? Ele é batido pra pedir ordem no tribunal, no recinto ou pra encerrar o caso, certo? É que era pra bater na cabeça de alguém, mas... Tudo bem, né? Se voltar a Deulani em 2021, a probabilidade é isso, né? Você quer que volte? Ah, é bom, né? Estou aqui. Então tá. Ela voltou. É paz, comprou uma pomba branca. Isso aí. Vamos lá. Seguinte. Eu vou falar alguns casos, tá? Que envolveram o seu nome e você vai dar o veredito. Sim, se o caso é encerrado ou se vamos continuar. Podemos? Podemos. Isso vai ser sensacional. Prepara aí que agora a fábrica de memes vai começar. Vamos lá. Primeiro, Paola Oliveira. O ensaio da Grande Rio tem climão entre Paola Oliveira e Deulani. A imprensa diz que Paola não quis aparecer em fotos ao lado de Deulani. Cara, eu... Teve climão? Eu não vi esse climão. Eu vi ela bem de longe. Eu tava no camarote de baixo, ela no de cima. Fui no de cima só cumprimentar o presidente e depois desci pro outro, mas eu não vi esse climão. É o que eu falei, gente. É até fora de cogitação a mulher daquela. Entendeu? Vocês nem se aproximaram assim? Não, eu não cheguei a ficar perto dela pra ouvir um não de uma foto. Até porque eu não pedi pra tirar foto com ela e nem ela pediu pra tirar comigo. Eu tirei com outros participantes que estavam lá, né? E vocês já conversaram sobre isso depois ou também? A gente falou pelo direct, mas tipo, nada a ver. Ela falou lá, falou que nunca existiu isso. O pessoal... Cara, você falou de Paola Oliveira, cara. Quem é eu na fila do pão? Então? Então... Que tá passando por alguns problemas, né? E você foi muito bacana, porque você... Você mesmo diz, né? Você assim, eu fiz o que o meu coração pediu. E você foi até ele e doou pra ele 50 mil reais. Tudo bom, gente? Eu tô aqui com essa lindona, maravilhosa. E eu espero vocês, muitos e muitos e muitos. Tá pensando que eu sou o quê? Eu sou o Beissola, sim. Já fui Beissola, continuarei sempre o Beissola. Vai lá comer um pastel, vai. Tá baratinho. Gente, o Marcos é maravilhoso. Eu vim aqui, eu vou ajudar ele. Mas eu também quero que vocês ajudem. Mas depois, parece que saiu uma polêmica que alguém expôs que ele tinha falado mal de você ou do seu perfume. Ou falado que iria usar esses 50 mil reais pra sair com pessoas. Enfim. Como é que isso chegou até você? E o que você sentiu quando você leu isso? No caso do Marcos, eu tava no Rio, justamente pra ser apresentada na Grande Rio. E acabou que eu consegui até ele. Então eu fiz a doação, coloquei os dados dele também nas minhas redes sociais pras pessoas seguirem e também para fazerem doações. Um amigo meu doou 25 mil, outro 30, outro 10. Então não foram só os 50 mil, né? Ele conseguiu um dinheiro legal. E o que ele mais falou, o que ele mais agradeceu, conseguiu trabalho. Então essa é a parte que mais me deixou feliz. Porque aquele dinheiro que você doa ali, dependendo do tanto de conta que você tem, acaba, né? E ele não, ele conseguiu trabalho. Então isso me deixou muito feliz. Só que assim, eu procurei saber que eu costumo não julgar. Eu sempre gosto de ouvir os dois lados. Mas assim, ele que sabe. O dinheiro é dele. A partir do momento que a gente doa, que a gente dá algo pra alguém, não é mais nosso. O caso do Beissola, então, está? Caso encerrado. Caso encerrado. Fizeram uma polêmica que não tinha nada a ver. O mal por si se destrói. Então? Boa. É isso mesmo. Tem toda razão. Vamos falar agora, gente, do... Foi também uma história que comoveu o Brasil inteiro, que foi a história do Dionis da Silva. Aquele motorista que atropelou o Kaique Brito, né? E que... Você teria ajudado ele, né? Sim. Você ajudou ele, né? Pagando a franquia, né? Pra arrumar o carro. Pagou prestação também do carro dele. E tal. E por que você decidiu ajudar o Dionis? O que que deu no teu coração que você tomou essa atitude? Então, ele me tocou muito quando eu vi muitas pessoas o julgando por ele ser a parte fraca da história, né? O Kaique é um mega ator, conhecido nacionalmente. Estava errado. Foi a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Apontou que o Dionis não fez nada. Estava dentro do limite. E você via ele sofrendo, né? Então, você sofrer ainda, não ter o seu meio de trabalho. O rapaz estava com as mãos atadas, como que ele ia sobreviver. Então, eu costumo ajudar quando toco o meu coração. Não é por mídia, não é por... Eu não preciso disso. Eu ajudo quando eu sinto. Muitas vezes eu posso me enganar com as pessoas. Então, é igual o caso do Marcos. O pessoal, ai, ajudou, não sei o que lá. Não, gente, eu não sei se tá certo, se tá errado. Eu passo o que o meu coração pede. Então, o Dionis foi igual. Eu fiz o que o meu coração pediu. Eu paguei a franquia do seguro dele e paguei um ano de prestação do carro dele. Que acho que é o tempo dele se reestabelecer, né? Bom, situação então de Dionis, o motorista que atropelou o Kaique Brito está... Caso encerrado. Caso encerrado. Deus abençoe. Deolane Bezerra separa convidados famosos de subcelebridades em festa. Deolane teria reservado um lugar para famosos e outro. É, mentira. Você separou? Não, mentira. Eu fiz uma festa, foi muita gente. A festa era pra 500 convidados, foram 1.500. Mas tinha um cercadinho ali, Paulo? Tinha uma área pra minha família. Minha família tem muito idoso, entendeu? Veio minhas tias que moram na Zona Leste de São Paulo, que são idosos. Veio o pessoal do Pernambuco pra minha família. Tem meus sobrinhos, tem minha filha que era pequenininha. Então eu fiz um espaço pra minha família. Só que acabou o quê? Os meus amigos mais chegados querendo ficar no mesmo espaço. Chegava, entrava e ficava. Quando no meio da festa eu falei pro Cadu, Cadu tá insuportável. Abre, quem quiser ir embora vai, mas vai ficar todo mundo junto. Aí uma menina que foi. Filmou e disse que era um espaço de artistas e de sub. Mas ela me chamou, pediu desculpa, falou que entendeu mal, que depois até ela ficou no mesmo local. Caso encerrado então, doutora? Caso encerrado. Caso encerrado, a festa da sub-separada dos artistas. Vamos falar agora de Jojô Toddynho. Jojô Toddynho explica por que recusou um convite seu. Jojô disse que não iria à festa de Deolane porque estava em semana de provas e ela disse tenho outra prioridade. E aí, você ficou chateada, magoada com a Jojô? Não, a gente tem que ter prioridades na vida mesmo, né? Eu já cursei direito, principalmente nessa parte inicial. É muito difícil pra assimilar. Tem que estudar mesmo pra passar e a gente tem que ter prioridade. E você acha que, o que você acha da Jojô querendo cursar, querendo ser uma advogada, uma juíza, assim? Nunca é tarde pra estudar e a Jojô é super nova também, tá cheia de gás, ela quer, ela acha bonita a profissão. É só ela ter paciência, porque é babado, viu? Você vai voltar a convidar a Jojô pras festas? Vou, lógico que vou. Eu falo com a Jojô. Esses dias eu ajudei ela a fazer um trabalho da faculdade. Ela me chamou, mandou lá as relações, as perguntas. Ela meio, eu não consigo, não sei onde achar. Porque ela falou, peraí, me dá cinco minutos. Ela ligou com as amigas da faculdade de vídeo, aí o pessoal tudo gritando. Maravilhoso, gente. Bota aí exclusivo na tela. Deolane ajudou a Jojô a fazer trabalho na faculdade de Direito. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Mas a galera insiste em colocar vocês duas. O povo gosta de criar rivalidade, né? Mas comigo, se a outra pessoa quiser, enfim. Mas se a outra pessoa não quiser, eu não tô pra briga, cara. Eu tô só agradecendo a Deus. Então, assunto de Jojô? Casa Cerrado. Caso encerrado de Jojô.